Salve galera, do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, mais uma invasão de vingança aqui, beleza? Com itens que eu coloquei para duplicar Muito bom mesmo, coloquei os cachorros, mano, duplicou todos os itens Somente o disquete que desta vez eu não consegui duplicar, é bem difícil mesmo, tá? E antes do vídeo começar, eu gostaria de mandar um salve para dois inscritos aqui do canal O primeiro salve vai para Luiz Vitor de Salvador, Bahia, tamo junto aí, tá comentando bastante aí no canal E o outro salve vai para o SH Elias do Ceará, tá galera? Um grande salve aí, tamo junto Obrigado aí por sempre comparecer aí nos vídeos do canal, tudo bem? E é o seguinte, se você gostaria de salve no próximo vídeo, é só deixar nos comentários aí de onde você é, tudo bem? Eu vou marcar aqui, e se seu salve não veio ainda neste vídeo, eu vou fazer o seguinte procedimento, tá? Vou dar dois salves assim em cada vídeo, beleza? Então se o seu ainda não veio neste aqui, é só você acompanhar o canal que provavelmente virá no próximo, tudo bem? E é o seguinte, tá galera? Essa invasão de duplicação aqui, eu fiz ela, acho que era de área de madrugada Então eu não consegui gravar o meu áudio, eu gravei só o jogo mesmo, beleza? Então eu vou fazer uma pequena dublagem aqui no início do vídeo E vou deixar o vídeo rolando aí com uma musiquinha de fundo, tudo bem? Comentem aí se vocês gostam deste formato aqui Ou se vocês preferem aí que eu faça o vídeo comentando o vídeo inteiro, tudo bem? Mas, é... Se você está chegando no canal aqui através deste vídeo aqui, já se inscreva Deixe seu like, seja muito bem-vindo aí, beleza? Eu estou com a meta aí, a gente está quase chegando a 3 mil inscritos Aí chega até uns 10 mil inscritos, tá? Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí, compartilhem com um amigo que gosta muito do jogo E deixe seu comentário aí, sua avaliação no vídeo sobre o que você achou desta invasão, tudo bem? Esta base aqui foi perfeita, gostei muito, consegui abrir ela toda, tá? E é o seguinte, teve muito item aí, muito item mesmo Eu até morri na invasão aí para poder levar mais itens Porém, eu ainda deixei muito item para trás, tá? Tinha peças de torreta, tinha torreta já pronta Mas só que eu acabei não levando essas torretas porque... Primeiro que eu não gosto muito de torreta, tá? Eu poderia ter levado para poder colocar umas portas falsas Na hora que os invasores quebrarem, eles não conseguirem passar, tá? Mas tudo bem, comentem aí se vocês levariam essas torretas aí para a sua base E é o seguinte, eu abri essa base inteira, tá? Tem uma parte aqui que ela só tem nada, tá galera? Só tem bancada, então no finalzinho do vídeo aí vai estar mostrando a base inteira, tá? Então acompanha o vídeo até o final, deixa sua avaliação no vídeo aí E eu te espero no próximo, falou! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto